Bom dia minha galera E hoje eu vou gravar pra vocês mais um vlog Hoje eu tô aqui no computador A gente comprou um computador de mesa Grandão, sério gente Ele é 27 polegadas de tela E aí eu vou conseguir editar os vídeos muito melhor Trabalhar melhor E eu tô aqui trabalhando Mas hoje a gente vai fazer um dia diferente Vamos dar um passeio Vamos pro porto de Tel Aviv E enfim Vamos aqui abrir essa janela Ai que dia lindo E aí tem essa cama toda Para forrar Mas já já vou fazer isso Já já agora Tá uma forradinha Não tem meu melhor não Porque nesse tempo frio A gente vira e mexe No meio dos dias Se joga na cama Mas esse quarto é muito lindo Gente Modéstia a paz A gente decorou ele muito bonitinho Aqui tem algumas coisas que eu preciso organizar Tem roupa que eu usei ontem Tem roupa que eu usei ontem Que eu preciso botar pra lavar Que é um pote de comida de luna extra Que fica pros passeios e tudo mais Tenho que guardar luva É um tal de roupa De inverno É muita roupa Sério gente É muito casaco É muito volume Muita roupa Muita bota É difícil gerenciar E aqui eu preciso organizar essas roupas Que foram as que o Gui foi trabalhar Essa meia É a que eu durmo Então eu tenho que dobrar ela também E é isso gente Todo dia arrumar a casa E esse quarto tá podre Não sei se vocês vão conseguir ver O chão dele tá sujo Eu acho que eu vou aproveitar E passar um Dyson nele agora Aproveitar que eu tô Olha É que pra mim isso daqui é podre Eu sei que vocês vão falar Tô que exagero Mas pra mim isso tá tipo Nojento Então deixa eu agilizar Porque eu tenho realmente Essa mania com o chão Sem uma coisa no chão Quem assim comenta E eu tô muito descabelada gente Por isso Quando eu tô naqueles dias Eu não quero fazer Nada Tipo Nada, 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 nada Eu fico inchada Eu fico toda estranha Minhas roupas ficam estranhas em mim Parece que eu tô grávida De tão inchada que eu fico Nossa minha barriga Eu tô Né É Com curvas Digamos assim Sou redonda Mas Minha barriga Ela é zero E aí quando eu fico naqueles dias Parece que tem Olha pra isso Duas tucas E aqui tá tudo Meio que arrumadinho Então tá Basicamente Isso aqui é um closet Porque ele vive aberto Eu nunca consigo deixar Esse negócio fechado Mas enfim Bora lá Bora pra segunda parte Da organização Meio que arrumadinho Estão Estou Estou Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, eu vou usar um vestido amanhã e com um monte de roupa, mesmo esquema de hoje, um vestido com um monte de roupa por baixo, porque eu não aguento mais essa calça, gente. Primeiro, todas as minhas calças, todas as minhas calças, todas as minhas calças já estão, tipo, super usadas e eu já tô meio que abusada de todas elas, então vou usar um vestido com blusa por baixo, aquele mesmo esquema, vocês já estão acostumados, um casacão por cima e pronto. E agora, bora arrumar essa bagunça noturna, tá mais tranquila, porque o quarto já tá limpo, então realmente a bagunça é mais de coisas, assim, aleatórias e tudo mais. Minha mãe fez umas mudanças aqui no quarto, ela botou a escada lá e eu gostei bastante, aí eu mantive, meu tripé tá aqui escondidinho, mas ele existe, tá aí. E aqui, a planta que era lá, veio pra cá, e eu gostei muito dessas mudanças. Eu voltei com as coisas de verão pra cá, porque eu acho que decora, eu tinha tirado, porque a gente acaba pendurando, né, muito casaco, muita coisa ali. Mas, agora a gente não tá mais com tanta necessidade, porque eu tô meio que pendurando tudo lá na rua, né, lá fora. E aqui fica só o que a gente vai usar no dia seguinte e tudo mais. E aí 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 E aí